Ei, 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 ah, dá da bola não, baby É a mais braba, de toda minha quebrada E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda malhada, como essa doida é gata E o que perdeu de dia, ela encontra de madrugada O que perdeu de dia, ela encontra de madrugada Faz carampas recalcada, em sequência tu joga Pula-pula-pula, ela puça, puça, puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Viajei no movimento que tu fez com tua bunda Pula-pula, ela puça, puça, puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Pula-pula, ela puça, 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 puça Ei, 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 ah, dá da bola down, baby S&M no beat, hey É a mais braba de toda minha quebrada E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda avalhada, como essa doida é gata O que perdeu de dia ela encontra de madrugada O que perdeu de dia ela encontra de madrugada Faz carampas recalcados em sequência tu joga Pularo da boca ela puça, puça, puça Pularo da boca ela puça, 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 puça Pularo da boca ela puça, puça, puça Pularo da boca ela puça, 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 puça Viajei no movimento que tu fez com tua bula Vular com a bunda e ela puça, puça, puça